Segundo informações do comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Caxias, esse problema no serviço de telefonia é recorrente. Não é a primeira vez que cabos de telefone de postes mais baixos são furtados. A fiação já foi reposta por várias vezes. Major Harrison já fez até um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil relatando o fato. Por causa desse problema, ocorrências de incêndio não estão sendo atendidas com rapidez, como foi o caso do carro que pegou fogo na manhã da última sexta-feira. É algo que está nos trazendo um certo descontentamento, não pelo fornecimento do serviço de telefonia, mas porque nós estamos deixando de atender a comunidade através desse número de telefone. Visando o aumento de ocorrências com a chegada do período de estiagem, o comandante planeja divulgar um número de telefone móvel, mas a solução imediata é ligar para o 190, número de atendimento da Polícia Militar. Nós estamos estudando aqui a possibilidade da implantação de um número de telefonia móvel para deixarmos disponível a comunidade como um todo. e aí e aí Obrigado.